I really think you should be Cabeça de homem, eu sou homem e eu sei mais ou menos como é que funciona Como é que é cabeça de homem? Cabeça de homem é cheia de caixa Toda compartimentada em caixa Cheia de caixinha Cada caixa contém um assunto Então o homem fala de uma coisa de cada vez É muito comum no diálogo homem e mulher O marido falar para a mulher A gente não estava falando disso Volta para a caixa Porque o homem é assim Vamos falar de filho Espera aí que eu vou abrir a caixa dos filhos Filho Dinheiro Espera aí que eu vou fechar a caixa dos filhos Enfia a caixa dos filhos e abre a caixa do dinheiro Mamãe Espera aí que a caixa da sogra eu não sei onde está Eu na verdade Está escondido Nunca tinha aí que eu não gosto de mexer nesse assunto O homem fala de uma coisa de cada vez As mulheres ficam doidas Porque cabeça de mulher não tem caixa Cabeça de mulher é um emaranhado de fio Tudo desencapado Alta tensão, corrente contínua Mulher fala de tudo ao mesmo tempo Dinheiro, sexo, filho, igreja, trabalho E o marido fica doido Que caixa que ela está gente? Eu não sei Aí ele fica quieto Ela fala Fala, miséria Eu não sei o que eu vou falar, minha filha Qual a caixa que eu abro Se você está falando de tanta coisa ao mesmo tempo? Porque para mulher É assim que custa tudo, hein? Tudo tem? A ver Está tudo relacionado Quer ver? Você chega em casa Ela está de cara feia Você abre a caixa do hoje O que eu fiz hoje? Não fiz nada hoje Mas aqui o fio de cinco anos atrás encostou Ela lembrou Esse miserável fez há cinco anos Está de cara feia E este Embaranhado de fio Está ensopado de uma coisa chamada emoção Mulher é emoção Pura Exemplo Seu marido quebrou um copo A mulher diz Você quebrou um copo Ele diz Eu compro outro Ela diz Mas era um jogo de seis Ele diz Eu compro os seis Ela diz Mas foi mamãe que me deu nota Que vai ficando mais difícil Se fosse um videogame Ia subindo de fase Ela, na verdade Vai dificultando Por causa do Da emoção Do sentimento Então quando nós entendemos E respeitamos isso Ah, as coisas mudam A mente começa a clarear Eu quero dar notícias para vocês O homem tem na cabeça Duas caixas Que se destacam das demais Uma é grande A outra é imensa A caixa grande que ele tem É caixa do sexo E a segunda caixa Que é enorme É chamada caixa do nada O que é que tem lá? Nada É o lugar que o homem mais gosta de ficar Seu marido chegou em casa Deixa ele pelo menos Quarenta minutos Na caixa do nada Ele tira o sapato do pé E vai para frente da televisão Pega o controle E fica Aí a mulher Tu tá vendo o que? Ele diz Nada Não tô vendo nada Me deixa quieto Lá ele respira Fica quietinho Deixa o cara Quieto na caixa do nada Por isso que muitos O marido chega A mulher já diz Acabou a luz O gás O açúcar O menino fez bagunça Parece que o cara não entrou em casa Entrou na ouvidoria da prefeitura Vai arrumar uma confusão Deixa o cara Chegou Quarenta minutinhos Na caixa do nada Deixa ele Na caixa do nada Primeiro Regra número um Ele fica surdo Ele não escuta Na caixa Vai por mim Vai se aborrecer Se tentar falar A mulher que tá falando Amor Isso, isso, isso Aconteceu isso No final Sabe o que ele fala? Hã? Escuta não Ele fica surdinho Por isso que o homem gosta de pescar Pescar e ir pra caixa do nada Ele joga o anzol e fica Quietinho Quietinho Na caixa do nada Seu marido fica surdo E tem mulher que vem me perguntar Eu não posso entrar na caixa do nada? Não Se tu entrar na nossa caixa do nada Ela não vai ser mais caixa do nada Até porque ela tá vazia Tu vai querer imobiliar É ou não é verdade? Case G Music And the track